E no lado tricolor, a euforia após a goleada contra o Braga pode ajudar na preparação do time para enfrentar agora o líder da Série A. Que vem o fogão! Resultado importante para começar o segundo turno com o pé direito. Mas a estrada do Brasileirão ainda é muito longa e a briga contra o rebaixamento é uma realidade. E por isso, o pensamento já está no próximo desafio. E que parada dura! O tricolor viaja para o Rio de Janeiro para pegar o Botafogo, líder do campeonato. Esse é um jogo muito difícil, né? O Botafogo vem fazendo aí um campeonato incrível, né? Mas a gente vai confiante, a gente fez uma boa partida em casa contra eles também no primeiro, no segundo jogo. E é isso, um jogo difícil fora de casa, mas a gente vai com confiança, claro, e vamos tentar trazer um bom resultado. O Botafogo tem 100% de aproveitamento no estádio Newton Santos. 10 vitórias em 10 jogos. E o Bahia vai completar 4 meses sem vencer fora de casa. Nossa, muito, muito difícil. A gente já sabe o que a gente vai encontrar lá, né? Um time que está invicto em casa, passou um turno todo sem nem empatar. A gente sabe que o jogo vai ser muito difícil, mas vamos tentar levar essa energia que a gente mostrou hoje aqui. Essa organização, esse entrosamento, vamos tentar ir para lá e fazer o crime, né? Fazer o que? Olha, vai ser uma partida difícil. O Botafogo, gente, não é que ele não perdeu no seu estádio, no Campeonato Brasileiro, é que ele venceu todas. São 10 jogos, 10 vitórias do Botafogo, que para mim já é o virtual campeão do Campeonato Brasileiro. E que, merecidamente, tá? A gente viu Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras brigando. Mas, ó, é o fogão, rapaz. Fogão nele mostrando que se tiver organização, se tiver competência, dá para fazer um time bastante competitivo. Obrigado. Obrigado.